Pois é meus bons, estamos chegando aí no final já de 2020, esse ano bem conturbado que tivemos aí, porém talvez no mundo dos jogos esse ano não foi tão conturbado assim, eu acho que ano passado tivemos bombas piores, esse ano as bombas são um pouco menores, temos como sempre aqueles jogos horrorosos que sempre lançam um ano ou outro, mas esse ano se formos ver, tivemos até uma tranquilidade nesses títulos, mas existem bastante jogos também que mancharam um pouquinho o ano e nós vamos falar deles aqui hoje, de joguitas que foram os piores jogos deste ano de 2020, vamos falar dessa desgraceira aqui no mundo dos games, então antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, pega um bocadinho, senta aqui e vambora para o vídeo. Talvez esse ano eu possa chamar o ano de alguns remasters meio zoados, e comecemos aqui falando de Warcraft 3 Reforged, basicamente Warcraft 3, o clássico, é um dos maiores jogos aí de estratégia já existente, criado pela Grande Blizzard, e eles prometeram um novo remaster que sairia logo no início desse ano de 2020, e é óbvio que Warcraft 3 é um jogo antigo, mas tem uma legião de fãs que você não tem noção, é absurdo o negócio. Warcraft 3 é um jogo tão clássico assim, que inclusive ele deu origem aos jogos que a gente conhece de MOBA hoje, que foi o Dota e depois veio as variantes, tipo League of Legends, então é um jogo que tem um marco, seja na história de combate estratégia, como em legado para outros jogos, o que é bem legal. E aí os fãs esperaram bastante, em 2018 a Blizzard mostrou lá uma cutscene nova do jogo, mostrando que as cutscenes do jogo seriam refeitas, legal, cutscene nova, vão melhorar o jogo, vai ser reforjado, como diz o nome, é um remaster, quase um remakezinho ali, que a galera imaginava, né? E aí chegamos em 2020 e não era nada daquilo, eram só grandes mentiras por parte da Blizzard, e o jogo foi feito de qualquer jeito para ver se, sei lá, os fãs pegavam, porque ele substituía Warcraft original ali no launcher da Blizzard, então se você quisesse jogar Warcraft, basicamente você tinha que fazer o upgrade, comprar esse daí que era 40 dólares, não era um preço muito barato, né? Se você não tinha Warcraft no caso. E com isso, ele meio que tentou mesclar o jogo clássico com esse Reforged, então você podia meio que voltar para o clássico, jogar o Reforged, e isso mesclua a fanbase. O problema é que o Reforged, ele trouxe série de problemas de conexão junto, e aí quem jogava o antigo também se ferrou ao mesmo tempo, já começou por aí. Mas isso daí não era um grande problema, as cutscenes, velho, foram totalmente removidas, eles não colocaram cutscene nenhuma, eles mostraram uma cutscene, eles fizeram uma cutscene para mostrar, e não tinha no jogo, por que diabos, Blizzard, você fez isso? E aí, foi só por aí, começou por aí, né? Muitas coisas que eles prometeram que melhoraria, questão de animação de alguns personagens, teve coisas que teve mais downgrade até, que ficou mais feio que a versão original, para você ter noção. E não foi um bagulho feito de qualquer jeito, para faturar em cima dos fãs, os caras não aceitaram isso. Warcraft 3 talvez seja um dos jogos mais negativados pelos fãs do Metacritic, com nota de 0,5, para você ver a fúria dos fãs, cara. Nem Metal Gear Survive, por exemplo, que é uma desgraceira do Metal Gear, teve isso daí. E foram umas centenas de problemas, isso daí da cutscene não era o único, eram problemas de instabilidade, de bugs de conexão, eles removeram aí alguns modos de jogo, você tinha aqui, Warcraft, você pode criar modos customizáveis, que inclusive foi onde nasceu Dota, né? Só que a Blizzard colocou um termo lá, que se o cara criar algum jogo, criar algum mecanismo ali, aquilo pertence a Blizzard. Se isso fosse no passado, por exemplo, Dota não existiria hoje, ou se existisse, seria a Blizzard, que seria a dona dos direitos do Dota. E isso daí desmotivou a galera a trazer updates de mapas antigos para o novo, né? Porque simplesmente a Blizzard pegaria os direitos de tudo. E, cara, foi simplesmente uma série de decisões meio sem noção, e uma cambada de falcatrua e mentira por parte da Blizzard, que todos os fãs ficaram com raiva e com direitos. Isso não impactou apenas quem comprou também, impactou quem já tinha Warcraft, que foi muito prejudicado por isso daí, que teve que instalar os updates bugado e tudo. É triste demais. E aqui nós temos também mais um remastered que envergonhou aí que era o remastered de Crysis. E, cara, Crysis, né? Você tá ligado que o remastered de um jogo que é muito conhecido por gráficos, teria que ter gráficos. E Crysis, basicamente, não tem gráficos bons para ser considerado um remaster em pleno de 2020. Ele tem algumas melhorias que você vê, tipo, em moldes de personagem e tal, mas tem outras coisas que ele teve downgrade em relação à versão clássica de Crysis. E Crysis é um daqueles jogos que a galera pegava e instalava. Ah, legal, tá rodando. E desinstalava. Era um jogo que eu chamo de jogo benchmarking para muitas pessoas. Mas muitas pessoas jogavam Crysis e gostavam. E é um jogo legal. E eu acho que o pessoal que viu um remaster de Crysis imaginava algo bem, bem bonito. Talvez um remaster muito de respeito. O que não foi que aconteceu. Você vê texturas de pedras, texturas de alguns objetos, que você não vê melhorias ou você se tirar um nome ali, você não sabe qual é o remaster e qual que é o original, porque são pouquíssimas alterações. Alterações maiores que eu percebi foi em questão, realmente, alguns moldes de personagens e algumas questões de iluminação. Mas fora isso, algumas partes de vegetação, algumas animações, era melhor no original. Muito bizarro. E esse remaster de Crysis aí foi feito justamente para vender um jogo antigo com pouquíssimo esforço. Coisa que muitas empresas aí, né, estão começando a querer fazer. E eu acho que isso vai pegar moda. Então tomem cuidado. O nosso anfitrião, não poderia faltar, Velozes e Furiosos Encruzilhadas, ou Crossroads. Basicamente um jogo que era para vender na hype do filme de Velozes e Furiosos, mas que foi um total desastre. O jogo em si é genérico e basicamente você fica correndo de um lado para o outro com o carro, numa forma que simplesmente você enjoa em, sei lá, uma hora de jogo. É um bagulho mega enjoativo, chato. Os gráficos, é tudo muito horroroso. Nada aqui nesse jogo chama muito a atenção para tornar ele um jogo viável de comprar. Pelo preço, full price, sendo lançado a 60 dólares, esse jogo era caríssimo. Não era polido, tinha muitos problemas, gráficos horrorosos. Então era um investimento duvidoso demais. Tanto que pouquíssima gente investiu neste jogo. Ele faleceu assim mais ou menos logo nas primeiras, ou até a primeira semana de jogo onde já não tinha mais ninguém online. E ele não vendeu praticamente nada. O que foi bem assustador. Então esse jogo, além de ser um dos piores jogos do ano, toda a questão da sua gameplay ser muito enjoativa e repetitiva, tanto a história ser mais ou menos, fez esse jogo aí entrar com certeza para a categoria de uns piores jogos do ano de 2020. Original, eu poderia chamar assim. Porque isso aqui é uma vergonha. É horroroso. O que fizeram com o queridíssimo Torchlight? Torchlight é uma franquia de jogos dos fundadores, inclusive do Diablo, e tem essa pegada Diablo-like no jogo. E eram jogos muito bons, o primeiro e o segundo, então, é excelente, cara. Porém, veio o Torchlight 3 e, cara, o que aconteceu aqui nesse jogo? É uma decadência total, bizarro. Inclusive, o jogo é recém-lançado, basicamente, e tem menos jogadores do que tem no Torchlight 2. Porque, simplesmente, se você quer jogar Torchlight, vá para o 2, porque o 3 não tem melhorias nenhuma. O 3 parece muito mais um jogo de celular, e foi lançado com uma cacetada de bugs junto no jogo. Fora isso, né, se isso fosse o único problema, talvez com o tempo resolvesse. Mas é um jogo em si, é problemático. Seja o seu level design, seja um monte de features e presets e coisas que foram ali reaproveitadas do segundo jogo. Foi tipo um remendo para criar o terceiro jogo. O jogo, basicamente, não tem história, não tem nada de muito intuitivo, mega repetitivo, inimigos repetindo direto e direto. simplesmente não parece um Torchlight para quem conhece a franquia. Eu não sei, realmente, por que isso aconteceu, mas o jogo está horroroso, e não tem, sequer, basicamente, um motivo que você queira jogar o 3, se você já tem o 2, que é muito mais divertido, mais completo, com árvores de skills muito mais bem elaboradas que esse jogo aqui. É simplesmente um desperdício. Torchlight decepcionou muito os fãs, e, com certeza, é um dos piores jogos feitos esse ano, e que dá até tristeza de se ver, porque tinha tudo para ser até um grande lançamento, mas, infelizmente, fracassou e muito. E, por último, como é um jogo separado, eu decidi considerá-lo aqui. Resident Evil Resistance. Ele foi lançado junto com a venda do Resident Evil 3, mas ele é um jogo separado, então estou analisando ele como um jogo separado. Na Steam ele é separado, no PlayStation, se você for jogar, é um jogo separado, não é um modo incluso dentro de Resident Evil 3, então podemos jogá-lo como um dos piores jogos do ano lançado. Entre as partes, pelo menos, ele meio que veio junto com o Resident Evil 3, mas você meio que pagou por isso, porque, provavelmente, eles inseriram isso no orçamento, né? Eles cortaram o Resident Evil 3 para colocar o Resistance para tentar emplacar o jogo, que falhou miseravelmente. Não sei como é que está o jogo em hoje em dia, mas eu joguei ele nos períodos iniciais do seu lançamento e era um verdadeiro caos. É basicamente um jogo meio... grosseiramente falando, Tower Defense, porque você tem o vilão que você controla por câmeras, coloca inimigos, e você tem que impedir os jogadores de alcançar o seu objetivo dentro do mapa. Só que o jogo não funciona bem na sua conexão, logo você sofre com isso. E também, na questão em si dos mapas, é algo meio caótico, meio complexo de você entender para onde você vai, para onde você tem que ir. É tudo muito caótico o jogo. Nada assim que faça você ficar preso a esse jogo. Ele realmente é muito fraco, bem sem graça, problemático para você conseguir jogar, cheio de problemas de conexões horrorosos, que dá para ver que foi um investimento meio mínimo só para ver se emplacava, sabe? E o bagulho não emplacou, e foi essa desgraceira aí. E, nossos queridos, esse aqui é um vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscreveu no canal, muito obrigado pela edição de vocês, e um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo do Popô é nóis, e fui-me.